Fala pessoal, beleza? Nessa aula vou começar a mostrar para vocês como que a gente pode melhorar a nossa API. Antes de começar a aula vou pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe seu comentário. Bora para a aula então. Na aula passada a gente começou a fazer a nossa API. Pessoal, eu vou brasileirar mesmo o termo, vou chamar de API mesmo, vou estar brasileirando ele. A gente fez API. Pessoal, se vocês pesquisarem sobre design de API, digitar no Google, design, melhores práticas de API, essas coisas. Pessoal, vai aparecer vários artigos, vários autores. Não há um consenso pessoal, universal sobre as práticas, ok? E também eu particularmente já li várias pessoas que tentaram padronizar. Algumas eu acho até excesso, tá? Com vocês eu vou adotar uma abordagem mais simplista e didática, mas que com certeza vai ter um resultado profissional interessante, ok? Eu vou começar nessa aula melhorando o nosso método buscar, ok? Nosso método buscar, certo? Por quê? Porque ele tem um problema, então a partir desse problema eu vou derivar as próximas aulas, ok? Eu vou startar então o meu aplicativo aqui, iniciar ele então, certo? E vou mostrar para vocês o problema que ele tem, o problema que ele tem no nosso postman, ok? Então no postman aqui, eu vou abrir uma aba, então, http, dois ponto, barra, barra, localhost, 8080, barra, categorias, barra, por exemplo, 1, certo? Quando eu digito 1, ele traz o código para mim certinho, porque eu tenho uma categoria para esse código. Se eu digitar 10, por exemplo, e mandar pesquisar, ele me mostra uma mensagem feia, na verdade ele me mostra a pilha de execução do Java, tá? Por que que deu esse erro? Esse erro deu por causa desse comando aqui, ó, o método get, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma lógica para melhorar isso, tá? Eu poderia fazer aqui dentro mesmo, ok? Eu poderia fazer aqui dentro, mas eu vou separar. Eu vou deixar o meu controlador só para chamada de requisições, ok? E eu vou implementar as lógicas de validações, controles em outra classe. Ela é popularmente chamada de serviço, então se vocês ouvirem falar algum dia, ah, um service, essas coisas, geralmente eles colocam nessa classe, ok? Então eu vou criar um novo pacote aqui, botão direito, new package, tá? .service, ok? Vou criar uma classe aqui dentro agora, para ser o serviço da categoria, o service da categoria, ok? Vou chamar ele de categoria service. Tá, o que que eu vou fazer dentro dentro dele? Dentro dele, eu vou implementar os mesmos métodos que chamam repositório, ok? Só que agora eu vou tratar de validações. Então eu vou precisar injetar aqui o meu repositório, vou precisar dele, do categoria repository, vou precisar dele, e vou dar um auto-wired nele, vou dar um auto-wired nele, para ele ser injetado, ok? Daí, a gente precisa colocar uma anotação aqui, para dizer para o Spring, que ele é uma, vai ser uma classe também, que vai ser gerenciada pelo Spring. Para classes de tipo serviço, o Spring tem uma anotação para isso. Eu vou colocar arroba service, essa aqui, ó. A classe arroba service, ela simplesmente, é, coloca a anotação arroba componente, tá? Arroba componente, na verdade, todas as anotações acabam chamando ela, o hash controller também, ó. Ele chama o... Se você entrar no arroba controller, ele chama o arroba componente, ó. É a anotação mais básica do Spring, para dizer que eu tenho um objeto gerenciado pelo Spring, ok? Então eu vou por arroba service. Eu vou agora chamar aqui... Ah, deixa eu só aumentar a fonte aqui, só um minuto. Eu atualizei o meu STS, por isso eu estava com a fonte um pouco pequena. Então eu aumentei ela um pouco agora, para ficar melhor, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora criar um public, tá? Um método público. Na verdade, ele vai ser a mesma assinatura que o buscar código, tá? Ele vai retornar uma categoria e vai receber o código. Mesma coisa, ok? Então public, ele vai retornar uma categoria. Eu vou chamar ele buscar por código. Vai ser proposital isso, porque futuramente eu vou fazer um buscar por nome. Você deve perceber do que eu não fiz consultas usando o arroba manualmente, ok? Eu vou chamar buscar por código, tá? Vou colocar aqui short código, ok? Tá. Aí o que eu vou fazer aqui dentro? Vou importar a categoria aqui. Eu vou implementar essa lógica, a mesma lógica que está aqui. Até se quiser copiar para a gente ganhar um tempo, só que daí eu vou melhorar ela, ok? Eu vou copiar ela aqui, certo? Tá. Esse primeiro comando aqui, pessoal, não dá problema. O tipo de problema que daria seria se o banco tivesse off-line, então, mas é um problema muito grave, não é um problema de lógica, de programação, ok? O problema principal está aqui, ó. Está aqui, ok? Esse comando get aqui, eu só posso fazer ele se eu tiver alguma coisa com ele preenchido, ok? Tá. O que eu vou fazer? Esse resultado, ele tem vários métodos, pessoal. Ele tem um método, por exemplo, aqui, ó, que chama isPresent, ok? O isPresent ou isEmpty, tá? O isEmpty, eu testo se ele está vazio. E o isPresent, se ele tem algum objeto, ok? Tá. O que eu posso fazer, então? Eu posso fazer uma lógica aqui usando ele, tá? Usando ele para verificar se eu tenho objeto ou não. E de acordo, se eu tiver objeto, eu posso disparar uma exceção, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um if, então. Vou fazer um if, certo? If resultado.isPresent, isPresent quer dizer, ou, na verdade, você pode colocar isEmpty, né? Se tiver vazio, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou disparar uma exceção, tá, pessoal? Eu vou disparar uma exceção aqui. Tá. Que exceção que eu vou disparar? Troll, new. No futuro, pessoal, a gente vai voltar e mudar essa exceção. Hontime, exception, tá? Eu vou disparar uma exceção passando uma mensagem. Eu vou colocar aqui, categoria não encontrada, ok? Eu vou colocar uma mensagem aqui para melhorar agora o nosso retorno, ok? No futuro, a gente vai mexer nisso aqui, tá, pessoal? Por enquanto, eu vou deixar esse. Aí, se eu passar desse if, pessoal, eu não preciso colocar else, tá? Porque como eu dou um troll, o troll, ele já propaga a exceção, ok? Ele já encerra a execução do método. Caso eu passar do if, o que eu posso fazer? Eu capturo a categoria e aí eu retorno ela. Então, se tiver vazio, ele vai dar uma exceção. Se não der exceção, ele pega o valor. Ok, então. Vamos agora, então, fazer o seguinte, então. O que eu vou fazer? Por enquanto, pessoal, eu vou deixar o categoria repository aqui, porque os outros métodos dependem dele, tá? Mas no futuro, eu vou apagar ele. Ou a gente pode comentar. Então, eu posso, por exemplo, eu vou comentar os métodos aqui, ó. Eu vou comentar eles e deixar só o método. Eu estou apertando o ctrl, shift, c, tá? Para comentar os métodos, tá? E depois a gente volta melhorando eles, ok? Então, agora, eu vou substituir. Eu não vou mais usar o categoria repository. Eu vou usar aqui o categoria service, ok? Categoria service. E vou deixar o auto-aried nele, porque ele vai ser injetado também pelo Spring. Então, agora, aqui no buscar, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou pegar a categoria, tá? Através do meu categoria service, ok? Categoria service, ponto. Buscar por código. Eu vou também renomear esse método, pessoal, porque depois eu vou ter futuramente o buscar por nome, ok? Renomeei aqui também. Pronto. Se quiser também, pessoal, vocês podem chamar direto isso aqui, aqui dentro, ok? Mas é que eu gosto de fazer linha por linha para ficar mais didático, ok? Então, aqui o meu service retorna para mim. Então, o controller agora, eu vou limpar ele, os imports, ele ficou muito mais clean, né? Praticamente, é uma chamada ao service, ok? Vamos testar agora para a gente ver o que aconteceu, ok? Vou abrir o postman, vou buscar pelo 1. Pelo 1, continua a mesma coisa. Vamos agora fazer o 10. O 10 agora, ainda está dando aquela mensagem feia, mas olha aqui, já melhorou um pouco. Ele já está falando aqui, que a categoria, ela não foi encontrada, mas ainda ele está exibindo a pilha de execução, ok? Mas eu vou melhorar isso, mas não nessa aula. Então, a gente já conseguiu melhorar um pouco o nosso buscar por código da categoria. Na próxima aula, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode melhorar essa exceção, ficando um pouco mais limpa, né? Tirando essa pilha que ele mostra aí. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. E aí